Ali ó, ó o Mário Fontes fotografando a Mara, pra capa do seu mais recente LP. Vamos entrar aqui? Para estirar, eu interrompo aqui. Ô Mário, me diga um negócio, é muito difícil fotografar a Mara? Imagina, é facílimo. E qual é a parte da Mara que você gosta mais de fotografar, que você acha assim mais fotogênico? Qual o ângulo dela? Corpo inteiro. Corpo inteiro? Corpo inteiro. Ô louco, olha aqui, aí já vem os preparativos. Me diga um negócio, esse aqui é o próximo disco? Isso, já tá saindo do forno quentinho. Agora vai ser só em português ou vai ser em castelhano também? Obrigada. Vai ser simultaneamente, em português e em espanhol. Em espanhol. Como é que estão as coisas, tudo bom? Maravilha, que surpresa, hein? Surpresa, eu vou chegando, tudo bom. Eu vou te ver, já tô meio assim. Acho que vai precisar um pouquinho de blanco, porque eu fiquei meio assim, passada. Fiquei passada. Fica acontecendo. Mara, me diga um negócio. Tudo começou na Bahia, não foi? Tudo começou na Bahia, claro. Minha terra, Salvador. Com o programa Parquinho, na TV Itapuã? Parquinho, show de criança. Eu participei de um concurso imitando Missy Lane, Bebe Consuelo, Michael Jackson. E aí eu perdi, e nem por isso eu desisti. E continuei, até que eu consegui apresentar o primeiro programa, que foi na TV Itapuã. Na TV Itapuã. Nessa época você tinha o quê? Oito anos? Sete anos, oito por aí. E você brincava de quê naquela época? Quer dizer, você fazia o quê? Brincava de boneca? Ou jogava futebol? Corria atrás do trio elétrico? Futebol, sou tetra, tetra, campeão, campeão. Não, eu brincava, tipo assim, essas brincadeiras mais improvisadas mesmo. Porque eu vim de uma família humilde, então eu não tinha, sabe, condições de ter as bonecas, que hoje em dia, sabe, são aquele cabelo lindo, tem o carro da boneca, tem o namorado da boneca. Então eu brincava de gude, brincava de empinar pipa, brincava muito, sabe, era uma criança muito traquina mesmo. Quantos irmãos? Eu tenho mais ou menos uns sete irmãos. Mais ou menos? Cinco, porque eu não os conheço. Ah, porque por parte de pai também? Por parte de pai, pai de mãe, eu sou filha única e tenho doze sobrinhos. Pois é, agora você fica pouco tempo no Brasil, você está mais na Argentina, mais em Córdoba, não é isso? Fazendo um programa que passa em toda a América Latina. Exato, a gente está negociando, graças a Deus, está tudo saindo melhor do que o imaginado. Arriba! Olha, olha! Ai, Chica! E siga saltando, saltando sem parar! E salta, e salta, 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 salta! Vocês seriam do primeiro namorado, não é Salvador? Primeiro namorado? Bem, o meu primeiro namorado eu tinha quinze anos. Já tinha quinze anos? Já. Você começou a namorar tarde, então? É, porque, por exemplo, hoje quinze anos são super modernas, né? Já se arrumam assim, já saem para dançar, já tem uma vida até mais liberal, tal. Era no segundo andar de um edifício, na escada, para variar, né? Aí, tá, ele, aí, tudo bom, tudo bom? Você já namorou? Eu falei assim, eu já. E aí, claro, né? Não namorado nada? Você nunca, você já deu beijinho? Eu falei, claro, ah, você é tão linda, que não sei o que, aí vai me dar um beijo. Falei, o que que ele fizer, eu faço. Aí, saiu o primeiro beijo. Até hoje, ele pensa que eu já tinha beijado. Mas aí, Mara, você, nessa época, já com quinze anos, você começou a frequentar os estudos da TV Tupi, no Rio de Janeiro, quando nós tínhamos lançado o Aqui Agora, o primeiro Aqui Agora, no Instituto TV Tupi. Você lembra? Você lembra? Você chegou lá com o Aris Soares? Você lembra o que você fazia comigo? Ele me dava cascudo, gente, puxava minha orelha, entendeu? Ficava, fica quieta, fica quietinha aí. É, me botava de castigo. Mas você tinha doze anos quando você foi pra lá. Eu levava de macaquinho e tudo, né? Agora você vê com doze anos, né? Mais ou menos, doze anos. Você tem algumas... Foi ontem, não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Você tem algumas recordações daquela época, Mara? Eu tenho muitas. Daqui a pouco, a Mara vai contar mais e mostrando algumas fotos. Na época, ela começou a aparecer na televisão no trecho Rio-São Paulo. Daqui a pouquinho, no Aqui. Essa foto aqui, por exemplo, você estava apresentando um quadro que o Wilton Franco, na época, criou um quadro infantil pra que você apresentasse, não é isso? É, foi justamente na época das férias. Aí eu fui pro Rio de Janeiro e, através do Ari Soares, conheci o Wilton, o Wagner e tive a oportunidade de trabalhar durante as férias. Aqui eu devia estar cantando. E o garoto já estava dormindo, cantando, coisa e tal. Isso aqui eu estava entrevistando essas três garotas. No Aqui e Agora, o Povo na TV. É, a primeira começou com Aqui e Agora, né? Depois que mudou o nome pra Povo na TV. Eu me lembro também de uma vez que o Wilton me colocou no ar, com um monte de crianças. Ficou assim, anuncia aí que amanhã, no último dia, você vai embora, né? E convida a galera pra vir aqui. Aqui tá a Mara de Preto, aqui, ó. A Mara aqui, tá dando pra fechar legal pra vir? Ah. Tá aqui, a Mara aqui. Deixa eu mostrar o Wagner, então. Olha aqui o Wagner. Olha, ou era seu papai? Não, era meu papai. Ele agora tá morando em Miami também. É caseiro do Silvio Santos agora, lá. Olha, Wagner, você tava magrinho aqui, hein? É, rapaz, a idade vai chegando. Olha aqui, a Mara apresentando. Aqui você já usava a bota em 79, isso, né? Ah, só não usava o truque do salto, né? Repare, eu vou mostrar aqui assim. Repare. Repare, eu vou mostrar assim. Tchan. Aí sou eu, a Mara e o Ari Soares. Vixe. No programa Aqui e Agora, em 79, na extinta Rede Tupíro Televisão. Onde é que anda o nosso amigo Ari Soares? Saudade de você, Ari. Gente muito boa. Agora, olha a Mara, pequenininha, rapaz, jeitosa, gente. Olha só. Ô, Mara, aí você passou as férias no Rio de Janeiro, voltou pra Bahia e logo depois você foi contratada pra fazer o júri do Silvio Santos. Isso. Lá na Bahia também fiz o clube do Mickey. O Parquinho, depois o clube do Mickey. Fiz também o vídeo show e outros programas de ir pra São Paulo. Fiz uma super escola junto com vocês e outros júris com o Silvio. E também fiz externa pro Gugu, no Viva Noite. Até que eu ganhei o meu programa mesmo, né? O Vamos Nessa eu fiz durante mais de um ano. E sete anos eu fiz o show Maravilha. E agora eu já tô em outra fase da minha carreira. Pois é, e aí você surgiu também como cantora e surgiu bem, porque as tuas músicas eram bem executadas. Sempre foram muito bem executadas, principalmente no Teixe Rio e São Paulo, além, logicamente, de Salvador e o Norte e Nordeste. Mas você apareceu... A princípio as pessoas achavam que você era uma apresentadora que ia cantar. Mas na verdade você tomou um voto muito grande como cantora. Agora você tá gravando o teu outro disco, teu mais recente disco. Qual é o LP? Por sinal, tem gente que fala assim, você como apresentadora é uma ótima cantora. É mesmo? Você como apresentadora é uma ótima cantora. Esse disco, eu acredito que deve ser o oitavo disco, né? E tá um disco assim mais romântico, mais adulto. Não deixa de ter também o meu lado bem brasileira, com ritmos típicos da gente. É assim, bem da gente. O frevo, o galope. Tenho também uma música American Pop, duas, né? Porque eu adoro dançar. Eu estou aqui... Agora você tá casadinha? Não, muito pelo contrário, tô solteira. Tá solteira? Tô solteira. Tô solteira, mas tô super bem, meu coração tá... Qual foi o grande amor da tua vida? Ah, isso é segredo, isso eu não posso contar. Isso eu não posso contar. Isso... Depois eu conto. Outro dia, mas hoje não. É mesmo? Uhum. Você já sofreu por amor? Muito, muito. Eu já fui traída. Sabe, já me decepcionei, já chorei. Por isso que eu tô tão romântica. E as pessoas falam assim, mas Mara, por que você chora tanto na televisão? Não é, entendeu? É porque é uma emoção. Muitas vezes eu choro, não é porque eu tô triste. É... É uma lágrima que parece que purifica. Vamos falar de coisa boa? Claro. Como é que foi o lance da Playboy? Daqui a pouco. Daqui a pouco ela vai contar. Coisa boa, né? Como é que teu público viu? Quer dizer, eu acho que o público viu bem, porque a revista teve uma saída. Tremendo sucesso na Playboy, aliás, tava bem, né, Playboy? Eu que te vi menininha, como a própria foto já mostra, você tava bem, né, Playboy? Agora... Tava uma gata. Mirhau. Ah, uma gatinha que tá aqui no chão. Olha que bonitinha. Olha a gatinha dela, a gatinha. Cinco gatas. Quantas gatas? Cinco gatas. Quantos cachorros? É... Sete. Sete cachorros? É, minhas gatas. Xuxa, Hebe, Angélica, Tuti. A Tuti não é artista, né? E a Maravilha. E os cachorros Gandhi, Michael Jackson, lá em casa só tem famoso. Tem algum cachorro chamado Marcelo? Hã? Não. Não tem. Não tem. Não, eu vou botar um de Wagner Montes. Pode botar. Agora tem que ser um husky siberiano, senhor querido. Eu tenho um pastor também, o Prince. O Prince. O Gandhi. O Gandhi. O Greg, Grace. É, um montão. Agora me diga um negócio, e a Playboy? A Playboy. Como é que o teu público viu? Quer dizer, eu acho que o público viu bem, porque a revista teve uma saída muito boa, né? A Playboy bem, me convenceram a fazer a Playboy, sabe? Tipo, faz parte, faz parte, o público tá cobrando, coisa e tal. Bem, eu pensei, tô numa idade boa, tô num momento bom. É um trabalho sério. Eles, o pessoal da Abril, da Playboy, super profissional. Então, eu não me arrependi. E até toparia fazer de novo, mas o meu sucesso não é, tipo assim, baseado em fazer foto nua. Quando é que você vai casar? Não sei. Quantos filhos você quer ter? Ai, é uma creche. Quero ter no mínimo um... É, um cinco, dois meninos, umas três meninas. E por que acabou o romance, que tava indo tão bem? Porque parou, parou porque... O amor acaba? O amor não, o amor não acaba. Quando é amor de verdade, a gente sempre tem, sabe, a separação dói. Doeu a sua? Doeu, não. Tanto a minha parte, quanto pra dele também. Mas foi algo que se fez necessário. Como é que tá lá na Argentina? Olha, na Argentina foi mais um presentaço de Deus. As pessoas falam assim, poxa, Amara, me cobram muito, né? A Amara saiu da televisão, só tá agora na Argentina. É, trocou, não tem nada de troca, tá? E lá na Argentina, é uma experiência super rica, tanto profissional quanto pessoal. É outros costumes, são outros costumes. Outra língua, você conduzir um programa em outra língua, os primeiros assim. Nossa, eu não sei o que, ô xiiiinte. Aí saia, sabe? Pera aí, eu não posso explicar, ô xiiiinte, que é agora? Um nasco assim. Já que você vai botar em prática, quando é que você volta pro Brasil e volta pro SBT? Bem, primeiro eu nunca fui do Brasil, né? Eu continuo morando aqui. E também não sei se é pro SBT. É ruim? Não é, eu posso trabalhar na cultura. Você hoje já contou aqui, em primeira mão, que você está separada e que você está solteira novamente. Eu contei que foi pra você, entendeu? Porque a nossa amizade não foi feita ontem. Não, foi feita há muito tempo. Agora me diga o seguinte, quando é que você volta pra casa? Bem, eu tô morrendo de saudade, mas tem a hora certa, o momento certo. Até o final do ano? Não, não acredito que seja esse ano, não. Não, já acerta esse ano pra começar em janeiro, né? Não sei, agora eu vou assinar aqui e agora. Qual é o horário que você vai fazer? Eu já sei, mas qual é o horário? Acorda, olha o leite, a vaquinha tá chegando. É cedo assim? É cedo, né? Não, não, não. O público é super eclético, né? Vai ser um pouco mais infantil juvenil, vai ter brincadeira pra criança, vai ter um problema. Enfanto juvenil, vai ter atrações musicais, não é isso? Vai ter o Wagner Montes, com a participação especial. Especial. É assim, é, Gilles? É naquele horário mesmo? Seus cabelos brancos. É naquele horário mesmo. Bonito. Muda a história. Logicamente que ela voltará a partir de janeiro e voltará bem provavelmente. Ah, bem, não vou contar mais nada, vocês aguardem um pouco. Mara Maravilha, com imagens de Flávia Ruda e auxílio técnico de Rômulo Custódio Wagner Montes. Aquilo e agora. Tchau.